Make it people, sejam todos bem-vindos de volta no canal, daqui fala Matheus Cassandes e nesse vídeo eu vou partilhar com vocês a história do inscrito recém-chegado em Portugal vai nos contar como é que foi a passagem na migração, como é que está a ser a sua estadia por agora então, para quem ainda não é inscrito, subscreva, deixe seu like me siga no Insta, siga o meu Tropa Lilson no Insta, vamos deixar aqui os descritivos e bora para o vídeo Vamos começar agora essa interação, uma conversa aqui resumida não deu tempo de vos pedir algumas perguntas para fazer diretamente para ele mas eu já tenho algumas anotadas, então vamos aqui interagir fiquem ligados no vídeo e bora Valeu por aceitarem estar aqui conosco, boa gente tem vindo e tem tido essa dificuldade em compartilhar as pessoas querem passar a experiência mas não querem aparecer no vídeo geralmente essa tem sido uma das dificuldades que eu tenho tido com o pessoal mas valeu bem de terem aceitado estar aqui conosco já agora por favor se apresente para o pessoal Olá pessoal, meu nome é Sérgio, Sérgio Suquina na Quetela sou angolano, jovem e recentemente chegado a Portugal já boa, agora uma coisa que é a pergunta que todo mundo quer saber como é que foi a tua passagem na imigração aqui em Portugal? como é que foi entrar em Portugal? pronto, só para dar um background no pessoal eu saí da Angola às 23h30 essa era a hora marcada do meu voo e cheguei em Portugal às 6h na hora que eu estava passando na imigração eram sensivelmente 6h e tal 7h 6h, 7h e uma passagem muito tranquila tinha um fluxo de pessoas muito elevado mas as pessoas estavam circulando muito rápido muito, muito, muito rápido e quando eu cheguei para apresentar o passaporte o senhor da imigração não fez exatamente, absolutamente nenhuma pergunta eu simplesmente tirei o passaporte e entreguei ele fez a cópia, olhou e nem me falou bem-vindo o senhor me entregou o passaporte de volta e eu passei nem te desejaram uma bem-vinda ele não falou absolutamente nada comigo mas então, tipo, antes disso, como é que foi? tu tinhas algum receio? ouviste histórias? como é que foi? tipo, já foste lá tremendo ou estavas firme? assim, não era a primeira vez que eu passava na imigração de um país mas era a primeira que eu passava na imigração de um país da Europa ok então, as pessoas dão muitas ideias, muitas opiniões e partilham suas histórias eu vi pessoas, a história de pessoas que diziam olha, se vocês tiverem que passar na imigração tem que passar com um número com um valor de dinheiro tem que ver com a vossa reserva, assim, bem feita os vossos documentos todos, assim os meus documentos estavam na pasta só tirei da pasta, da mochila quando eu fiquei assim em frente lembrei, porque estou na imigração, não tenho que mandar e então, a passagem foi, como eu já disse, foi bem, 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 bem soft mas o que me preocupou muito foi a questão do dinheiro foi a questão do dinheiro que eu tinha que entregar e eu tinha que ter um comprovativo de residência, né e eu não tinha, e essas cenas, documentos, as histórias que eu vi das pessoas foram histórias que muitos diziam que alguns voltaram só pelos documentos que eu não tinha, eles também não tinham, eles voltaram então estava mesmo, eu estava assim, estava muito apreensivo, estava tremendo mas então, tipo, como é que foi a organização do teu processo? tipo, questões de documentos, lá ainda, documentos, desde o visto como é que foi esse processo? fizeste o processo com uma agência? fizeste por conta própria? alguém fez por ti? como é que foi? ok, não querendo descredibilizar o trabalho que as agências têm feito eu não fiz recurso a nenhuma agência para a organização do meu processo a única ajuda que eu precisei de alguém que normalmente trabalha com isso foi o agendamento, o agendamento na VFS o meu processo foi organizado por mim mesmo com os vídeos, com as perguntas de algumas pessoas como o Mateus e foram, foram pessoas como o Mateus, pessoas como muitas outras que se eu citar o nome, a lista ficou formulada que ajudaram no processo de organização dos documentos exatamente para vir para Portugal porque a intenção a princípio não era vir para Portugal ok, ok e agora que estás aqui, já estás há exato quanto tempo? já posso dizer 16 dias cheguei aqui no dia 23, então 7 são 16 dias 16 dias como é que está o teu processo documental? em questões de documentos aqui? já tenho tudo já tens tudo? tipo, já estás resolvido? tudo, tudo, tudo como é que trataste as cenas assim bem rápido? assim, eu fui muito visionário na questão do NIS exatamente, porque agora disse que o NIS está muito complicado e agora foi muito, muito prático por quê? porque eu pesquisei no site ePortugal se o NIS ou quem pode tratar o NIS quais são os destinatários como é o processo e eu entendi segundo a leitura que eu fiz que as pessoas que ainda estão no exterior já podiam tratar o NIS se o NIS então, ainda estando em Angola trato o NIS mas qual foi a minha jogada? como eu já sabia o meu endereço daqui então coloco o endereço daqui de Portugal né? o meu NIS como o endereço de Portugal foi muito fácil eu tratei depois de duas semanas o NIS sai então eu falei que eu preciso como tá é só agendar um levantamento e simplesmente levantar então foi isso os documentos como o NIS eu já tratei em Angola o NIS eu tratei aqui estava muito complicado fui lá nas finanças numa quinta na quinta-feira fui lá às 12 eu perguntei falei vim tratar o NIS as pessoas me olhando assim vai em casa e no dia seguinte e pedi naquele dia mas vai em casa porque tem que vir aqui muito cedo porque tem muita burocracia e tal no dia seguinte que foi na sexta fui pra lá muito cedo ainda assim não consegui tratar e foi naquele dia que me disseram que só dão oito senhas para NIS por dia na segunda-feira saí de casa às três horas saí de casa às três horas tempo lá na banda que dormimos na fila saí de casa às três horas a caminhar a caminhar e pronto cheguei fui a quarta pessoa mesmo chegando lá aqui nas finanças de Barreiro às três ainda assim fui a quarta pessoa fogo outro outro nega você foi lá às três né sim outro nega foi às zero já tava lá e aqui eu fui eu fui às vinte e três eu fui ao número onze passaste lá noito sim era número onze e aqui tem tem muito tem muito dessa cena documentos aqui mas então tipo qual foi o tipo de visto qual é o teu tipo de visto pronto só pra ilustrar ou pra dar um background quanto essa cena do visto eu a princípio passei numa bolsa para a Hungria passei numa bolsa para a Hungria então o meu visto seria o visto tipo de que era o visto de estudo ou de residência para estudante sim então eu comecei a balançar viu o que que eu queria onde é que eu quero estar daqui a dois anos quer dizer no momento em que eu tava daqui a dois anos onde é que eu vou estar vou ser um estudante bolseiro na Hungria com uma bolsa que não é totalmente financiada vou ter que estudar vou ter que cobrir os outros 30 e tal por cento da bolsa então como eu já tinha os meus documentos de Portugal assim já tinha o processo eu já havia feito uma inscrição numa escola aqui só para garantir que não gastei tanto então eu falei deixa eu tentar por Portugal o meu visto foi o visto de estudante para Portugal também isso foi consequência do visto que eu já teria para a Hungria então decidi mudar o processo abandonei as coisas da Hungria as bolsas toda coisa aí abandonei e decidi continuar com o processo de visto de estudante para Portugal porque era o visto que mais com calma me identifiquei também fiz um estudo de viabilidade e vi eu não quero só trabalhar eu não quero só estudar eu quero trabalhar estudar para que eu próprio sustento os meus estudos os meus as minhas coisas pessoal os meus caprichos também puder ajudar os meus pais já agora bro tipo já disseste sobre a questão dos documentos já está resolvido como é que está a questão do trabalho como é que está essa situação porque é o que te trouxe né trabalho e formação como é que é já tens resolvido estás a resolver em que fase estás já estou a trabalhar já estás a trabalhar já tenho trabalho já estou a trabalhar dezesseis dias na Tuga e já estás a trabalhar mas é a trabalhar na semana que cheguei vamos dar aqui uma volta enquanto e tipo como é que foi essa questão de já teres conseguido o trabalho como é que procuraste alguém lhe deu uma patata ou como é que foi lhe deu uma patata pronto eu usei as ferramentas de pesquisa de trabalho que são vendidas net em prêmios usei também a OLX pessoal vou deixar os links que o Tropa acabou de mencionar aqui na descrição do vídeo para quem quiser também começar já a sua busca né os links estarão aqui embaixo continua a obra pronto a ferramenta onde encontrei exatamente esse anúncio da vaga da técnico de automação foi o Net Emprego acho que é a mais eficiente funcionou para mim e funcionou também para algumas pessoas que eu referenciei então conseguiste uma vaga como técnico de automação de automação te formaste nisso ou sou um curioso podido de mazola e depcazola automação não pode ser curioso pelo menos tem que se formar numa área que é próxima mas eu fiz energias e instalações elétricas eletricidade né energias no médio da Lara e na universidade estava fazendo engenharia de potência elétrica na Namíbia University of Science and Technology Vinduk Namíbia então foram áreas são áreas que estão ligadas a quer dizer a automação está ligada a área de formação que eu fiz então não foi uma dificuldade porque a empresa deu proposta de formação e eu posso desenvolver nessa área boa boa então tipo não estás na obra não não acho que foi um dos poucos que chegou depois de quatro dias ou no quarto dia já tinha uma proposta de emprego tipo a obra é um ponto de partida de todos nós não é de as ligas que estão na obra claro mas é tipo o que se tem em mente é que todo mundo quando chega se não trabalha em restauração vai parar na obra vai parar num serviço assim em que não é de sua formação e o que acontece também é que a maior parte de nós quando chegamos sequer procuramos serviços nas nossas áreas de formação está a ver? tiveste essa experiência procuraste outra coisa ou foste direito na tua área de formação? eu fiz currículo pra tudo fiz currículo pra obra currículo pra restaurante currículo pra hotel currículo pra minha área de formação mas eu passei na segunda-feira né eu cheguei no domingo na segunda-feira passei o dia todo só a aplicar pra minha área de formação no outro dia intercalava e tal não, quando eu falava só pra dar um chega eu não falava que eu fui um dos poucos que chegou eu tava tentando dizer que foi um dos poucos que assim que chegou depois de pouco tempo arranjou trabalho na sua área mas não precisou não que seja eu vim preparado vim preparado pra fazer qualquer tipo de trabalho desde que é sustento que só consegue fazer um dinheiro mesmo é isso já porque tipo geralmente as pessoas sentem medo disso tá tudo bem primeiro é que nós temos a tendência de não confiar em nós mesmos você chega não, ali é um país diferente chega ali já logo e em vez de procurar ainda alguma coisa em sua área de formação vai já logo em coisas que se calhar ele no domino acham mais fácil tá tudo bem então tem essa tendência tá tudo bem e tipo é muito bom tropa sinceramente parabéns já disse e volto a repetir e porra mano continua mantenha o corpo e do mesmo jeito que Deus te abençoar vai abençoar outras tropas e vai nos abençoar que é o que nós queremos tá tudo bem se quiseres pode deixar uma mensagem aí pros nossos inscritos pra outras tropas também eu vou voltar a a fortalecer o tropa aqui é um inscrito do canal nós já falávamos antes dele de ter vindo pra aqui e eu agradeço né desde já pessoal vocês podem deixar as vossas mensagens aí no meu insta meu tropa ali ou são vamos deixar aqui o insta então quem tiver alguma dúvida pode deixar aí mensagem se calhar demoramos um pouco a responder mas vamos responder deixem aí as mensagens que teremos muito gosto em ajudar tropa se quiseres deixar uma mensagem por favor aí pros nossos inscritos o meu primeiro conselho é é pra todo mundo que tiver pra vir pra Portugal ou pra Europa em geral que tenha uma que tenha um ofício né que saiba fazer alguma coisa né venha disposto pra trabalhar em qualquer coisa mas que tenha uma área de formação em que você sabe se me chamarem aí que eu consigo fazer as coisas e outra outra segunda é a segunda recomendação é informação venham unidos de informação toda a informação que vocês poderem reunir vai ser muito útil a terceira é as coisas aqui são diferentes são sim mas não são difíceis são são coisas que nós todos podemos fazer toda pessoa que tenha predisposição pra fazer consegue fazer assim como eu fiz o Matheus fez o Wilson fez você consegue fazer e a pessoal topa valeu né só assim antes de terminar tá trabalhando automação ganhas bem muito muito então tipo como é que é em grau de satisfação como é que tá tipo desde o teu primeiro emprego na Europa como é que tá tipo nesse momento não tem nada pra comparar comparação com os outros tropas que estão lá como é que é estás bem o salário mínimo te chega estás fixe um salário mínimo é muito acima do mínimo muito então eu tô tô bem tô satisfeito e uma dica que eu não falei inglês é muito importante eu ganho subsídio só por falar inglês porque o subsídio é muito grande porra pronto sim continua continua tipo pessoal conforme o Mônica aqui disse questões de informação pesquisem procurem falar com pessoas que estão nessa cena também se informem mesmo bastante venham munidos de bastante informação também pra evitar que sejam burlados por tudo e por nada que caiam em depressão estresse desnecessário enquanto vão passando pela imigração então essa cena é muito importante é tenho isso já trocaste a tua carta ainda não troquei vou fazer isso nessa semana é já tem que trocar a carta preparar aí as cenas já tem que arranjar a dama não já tenho já tenho já tenho já tenho namorado já tenho namorado não vai ser tipo aquela cena amigas quando chegam aqui começam a deixar a dama não 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 vai deixar eu vou casar daqui a pouco não todo mundo vai não quer dizer que com aqui deixaste é é é ela vai ver um abraço pra ti amor amor esse vídeo vai chegar amor dele amor sabe que a gente vai casar amor vamos casar daqui a pouco é tem certeza vou aqui tem uma full life fish não não corta uma zepa dá mais uma chega aí em suma quanto é que tu trouxeste pra europa quanto é que quanto é que tinhas em queixo porque as pessoas às vezes sentem que é necessário trazer muito dinheiro outros às vezes tem a dúvida de quanto exatamente tu começo recém chegando já com as novas mudanças na legislação portuguesa quanto é que tu trouxeste é pronto eu só entrei com cinquenta euros como assim cinquenta euros ninguém vem pra europa com cinquenta euros eu não tinha dinheiro no meu cartão visa não tinha nada não tava eu tinha dinheiro na minha conta da angola ok targuei só cinquenta euros eu consegui tirar os cinquenta euros lá no aeroporto mesmo porque eu não tinha nada nem um ouro tirei mesmo os cinquenta euros no aeroporto coloquei no novo da causa entrei e posta esse mambo porra ué esse é seu último casoleiro não é Deus não Deus é bom mano porra e a tropa valeu vou dar quem chega e a pessoal esse foi mais um vídeo aqui no canal obrigado por vocês estarem a assistir para quem ainda não é inscrito subscreva no canal deixe o vosso like deixem aqui em caso de dúvida para os próximos que nós vamos entrevistar deixem as vossas dúvidas para você que já tem viagem marcada quer que a gente receba no aeroporto que eu te dê um input e um auxilio aí mano puxa aí no insta matheus caçãs motor valeu são nossos instas vão estar aqui embaixo subscreva no canal deixe o vosso like e até o próximo vídeo tchau tchau tchau